Agentes de segurança pública de Juiz de Fora foram homenageados com a medalha Alférez Tiradentes na Câmara Municipal. 19 pessoas receberam a honraria na solenidade no dia 20 de abril. Vereadores e vereadoras indicaram 19 profissionais que contribuem para a segurança e o bem-estar da população. O vigia Márcio Alves representou os homenageados. É um sentimento do dever cumprido, em saber que, enquanto você é reconhecido, não só pela Câmara, mas sim pela sociedade juiz-forana, é um sentimento de amor, sabe? Como se você encontrasse uma pessoa amor à primeira vista. É um casamento com o Juiz de Fora. Então é muito feliz, muito gratificante, não só para mim, creio que toda a minha família, minha esposa Cátia, minha mãe Joana, aqueles que hoje estão aqui, acreditam em nosso trabalho. E isso, para mim, é muito gratificante. Para a delegada Fabrine Zaccaron, mulheres receberem a honraria significa avanço no papel da mulher na sociedade. Com essa honraria, a gente está mostrando para todas as mulheres que nós somos mães, filhas, esposas, profissionais, e temos multifunções e podemos, sim, brilhar em todos os meios que a gente atua. É um momento de muita alegria, né? A gente... é uma valorização profissional, mas parece um momento de festa nos nossos corações, né? Porque é o mérito, né? A gente é meritocrata. Então a gente gosta de ser valorizado, principalmente as suas seguranças. E eu senti aqui nos olhos da família, dos agraciados, aquela vontade a mais de dar um pouco mais ainda do que eles já fazem na nossa... na profissão. Saem daqui valorizados e também com mais vontade, mais sangue, mais... fogem-me as palavras, assim, saem daqui com mais vontade ainda da profissão, né? Segurança pública é importantíssima, né? Para a população de Juiz de Fora, em todos aí, né? O segmento, as comunidades, né? Da nossa cidade, os bairros. Então é uma coisa essencial para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso bem-estar nosso, dos nossos familiares, né? Das nossas crianças. Então é um momento muito importante para a Câmara Municipal, para nós políticos aqui de Juiz de Fora, e realmente é uma honra estar fazendo parte dessa homenagem e estar aí também, né? Fazendo parte da autoria aí junto com o vereador Sargento Melo Casal. O presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Juracir Schaefer, destacou a importância da atuação dos agentes de segurança em Juiz de Fora e a aprovação do Plano Municipal de Segurança. A Câmara Municipal reconhece hoje profissionais de segurança pública de vários setores. Polícia Federal, Rodoviária Federal, agentes penitenciários, os bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental. Então esse conjunto da força de segurança faz com que a nossa cidade e região seja uma cidade mais tranquila, uma cidade de referência com a violência menor. Então nós estamos vendo que há uma união das forças de segurança, inclusive essa Câmara Municipal aprovou o Plano Municipal de Segurança, que é inédito na história da cidade. Então estamos no caminho certo de valorizar aqueles profissionais que fazem a diferença na vida de todos nós. Obrigado. Obrigado.